Rapaziada, tamo junto aí, começando mais uma semana, boa segunda-feira pra vocês, daquele jeito. Queria falar um pouquinho sobre gestão de grupo, sobre o Vanderlan, sobre o Abel, né, porque muito se dizia há pouco tempo atrás que o Abel era um cara que não oportunizava a base, que não gostava de jogadores de base, que a base não tinha espaço com ele. E muitos não entendiam a escalação de alguns jogadores, enquanto ele preteria alguns garotos que apareceram bem. Com o passar do tempo, com os acontecimentos, né, vindo à tona aí, a gente entendeu porque que muitos jogadores que apareceram jogando bola, apareceram portando em conquistas aí, deixaram de ter espaço. E a gente tem que concordar com o treinador. O Abel é o cara que insiste muito no jogador, que costuma não desistir, mas ele tem um limite. E muitos desses garotos ultrapassaram esse limite. E a gente tá vendo que, de fato, são garotos que não chegaram ainda praticamente em lugar nenhum, mas que subiram pra cabeça, acham que são craques, vivem vida de craque. E o futebol deles ficou em segundo plano. Quando a gente olha pro trabalho do Abel, eu acho que a gestão dele é a coisa mais importante. Porque ele ter conseguido fazer o que poucos treinadores conseguem, e o que eu acho que, no fim das contas, é um dos maiores desafios do futebol como um todo, né. Você fazer um elenco que foi campeão, ainda ter vontade de ser campeão na próxima temporada. Quando o Abel chega e ele ganha a Copa do Brasil, Libertadores, o elenco já tinha conquistado o Campeonato Paulista. Depois ele conquista mais uma Libertadores na temporada seguinte. E essa temporada começa com Campeonato Paulista, Recopa, liderança do Campeonato Brasileiro, melhor campanha da história da Libertadores. Então, é um time que tá focado em busca de mais, e ele vem dizendo nas coletivas, nos bastidores, nas preleções, sobre o preço que se tem a pagar, né. Sobre o preço que você precisa realmente encarar se você quiser ser campeão. Então, eu acho que o maior trunfo do Abel, ele é um treinador taticamente muito competente. Mas é a gestão de elenco dele que eu acho que faz toda a diferença. Os jogadores percebem isso. É um caso recente aí, que chama muito a atenção, é o caso do Vanderlã. O Abel não utilizava muito o Vanderlã, usava o Piqueiresi quando o Piqueiresi tava fora, quem entrava era o Jorge. Mas, cara, a entrada do Vanderlã no time, nas duas últimas rodadas, e a entrevista que o Abel deu depois do jogo, confirma que não tem esse negócio de que, ah, porque o cara é medalhão, ele tem que jogar. Ah, porque o cara ganha um salário mais alto, ele tem que jogar. Não, porque esse cara aqui tem mais história, ele tem que jogar. O Vanderlã é um moleque de 19 anos, que estreou com o Palmeiras. Se eu não me engano, foi na Libertadores, né? Não tenho certeza quando foi a estreia dele aí. É, foi isso mesmo aqui, ó. Vou até pegar a fala do Abel pra não falar besteira, ó. Ele falou aqui o seguinte, o Vanderlã é o caminho natural. Ele estreou conosco na Libertadores, e por mérito próprio, hoje ele é o número 2. Amanhã, não sei. Há lesões, há castigos, meritocracia. O Jorge se lesionou. Ele fez dois bons jogos. Gosto do Jorge, do Piqueiresi e do Vanderlã. E dentro desses três, há alturas em que o Piqueiresi é 1, o Jorge é o 2, o Vanderlã é o número 3. Hoje, o Vanderlã é o número 2. É um moleque com cabeça, muito predestinado, treina muito bem como zagueiro lateral. Então, o Abel tá dizendo aí que o Vanderlã teve a chance depois da lesão do Piqueiresi e do Jorge, e que hoje, por meritocracia, pelos treinos e pelo que apresentou dentro de campo, é a segunda opção. É coisa que a gente já vinha pedindo há um certo tempo, né? Porque o Jorge, de fato, cara, não tá jogando, não tá conseguindo jogar. Tá estranho, tá meio coxo, tá? Em algum momento, pareceu que ia melhorar, mas não tá indo. E o Vanderlã, com 19 anos, tá voando. Eu acho que, fisicamente, ele entrega um jogo parecido com o do Piqueiresi. O Vanderlã sobe, volta, marca duro, tem imposição. Então, eu acho que ontem o Palmeiras, inclusive, atacou muito pela esquerda. Então, o Vanderlã, hoje, é a segunda opção, o cara que briga com o Piqueiresi pela vaga. Acho que, pela experiência do Piqueiresi, pelo que vem jogando, o Piqueiresi é um titular absoluto. Mas o reserva imediato, hoje, é o Vanderlã. Então, tá aí, mais uma vez, a prova de que a meritocracia existe dentro do elenco do Palmeiras. E os jogadores sentem isso, os jogadores sabem disso. E é por isso que ele não perde esse vestiário. Porque o Abel vive em cima do que ele fala, em cima do que ele passa nos bastidores. Eu acho que essa é a grande diferença para um treinador ter sucesso, ainda mais num time grande, onde todo mundo quer jogar, onde todo mundo quer estar sempre nos holofotes. Enfim, eu concordo muito com essa análise do Abel. Concordo muito com essa promoção ao Vanderlã. Porque eu acho que quem tá melhor tem que jogar. Só um outro ponto, rapidamente. Gabriel Menino, um jogador que vem recebendo créditos do Abel. Outros não tiveram a mesma oportunidade. Outros não tiveram a mesma sorte de receber mais chances do Abel. A gente pode pegar o caso do Patrick de Paula. A gente pode pegar o Verón. A gente pode pegar o jogador. Chegou no limite o Abel. O Gabriel Menino e o Wesley acho que ainda não chegaram no limite da paciência do treinador. Acho que se corrigiram a tempo. Acho que voltaram a sua atenção ao futebol. Ainda que não estejam jogando. Mesmo que jogaram em 2020. Mas parecem jogadores mais focados. Ontem foi muito legal ver a reação do Gabriel Menino no gol. É um jogador que eu acho que vem se esforçando mais. Apesar de não estar jogando o que a gente espera dele. Ele vem se esforçando bastante. Então é a prova de que o Abel dá chance. O Abel não desiste. Mas o jogador também precisa dar uma resposta. Se não, não adianta de nada. Espero que o Gabriel Menino possa continuar melhorando o seu futebol. Um jogador que eu gosto bastante. Assim como o Wesley. Eu gosto do Wesley. Torço para que ele melhore também. Ele está longe de ser aquele Wesley que a gente aprendeu a gostar. Daquele Wesley que em algum momento foi titular do time. Um dos jogadores mais importantes. Mas eu acho que ele tem tudo para recuperar. É isso. Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Falou. Falou.